Olá, está começando mais um programa O Bom Gourmet e hoje eu quero preparar para vocês um nhoque recheado. Quando eu fiz nhoque aqui no programa, fez o maior sucesso e eu quero repetir, só que dessa vez eu vou rechear o nhoque. E eu vou cozinhar esse prato para o Leandro Ergoton. Tudo bem, Leandro? Como você está, Paulinha? Tudo bem? Beleza! Prazer estar aqui no seu programa e pelo jeito o calhapa é muito bom hoje, né? Muito bom! O Leandro também trabalha com comunicação, nós vamos contar um pouco da história dele também. Tem aquela matéria, fica aí que o programa está bem legal. É isso aí, então começando mais um programa. Leandro, você que trabalha desde criança com comunicação, né? Com fralda já. Filho do famoso Luiz Ergoton. Isso aí. Que está na rádio há quanto tempo? Eu, assim, trabalhando profissionalmente há uns 14, 15 anos mais ou menos. Mas seu pai? Mas meu pai está há quase 40 anos no meio já. Só para o pessoal de casa entender um pouco, seu pai tinha um programa muito famoso na rádio. Isso, chamado Sertanejo Classe A, começou em 83. Foi o primeiro programa sertanejo em FM do Brasil. Naquela época ainda os emissores tocavam mais música clássica, um pouco internacional. Ele trouxe, resgatou um pouco essa parte do sertanejo para o FM e está dando certo que hoje aí praticamente todas as emissoras tocam o sertanejo na sua maioria da programação. Bacana. E hoje ainda tem um programa de televisão, daqui a pouco a gente fala mais do programa. Com certeza. Bom, de massa você gosta. Adoro. Daqui a pouco eu vou começar a preparar o seu nhoque recheado. Muito bom. Mas eu vou chamar uma matéria. Assiste comigo que essa cozinha que nós estamos gravando é a Nutriz e aqui acontecem vários cursos de gastronomia. Bela cozinha aqui com a faixa, né? Linda. Linda, linda. E nós vamos mostrar para o pessoal de casa um dos cursos que acontecem aqui, que é o curso de cupcake, aqueles mini bolinhos. É um curso super legal, é um evento gostoso porque a pessoa vem, aprende a preparar o prato e depois degusta. Estou ansioso para assistir, vamos lá? Confere essa matéria. Fica aí. Bom, gente, eu sempre falo para vocês que acontecem cursos super legais aqui na Nutriz e hoje eu vim mostrar o curso de cupcake da Tatiana e Tom, que é um curso muito jóia. E aí você está vendo imagens, o curso, o pessoal está com a mão na massa agora preparando esses mini bolinhos, parecem uns copinhos, todos decorados, uma decoração muito fina. Daqui a pouco eu vou saborear porque eu acho que também é saboroso esse cupcake. Eu vou falar baixinho pela Tatiana aqui, tá? Que ela me explicou como é que é o cupcake. Então é esse bolinho, essa massa tradicional de pandeló que ela fez de baunilha e fez de chocolate. Aqui, olha, mostra aqui para o pessoal. É um monte de bolinho miniatura. Então pode ser decorada ou com o glacê ou com a pasta de manteiga, que é essa pasta mais molinha, né? É um creme de manteiga, ela me falou. E esses detalhes, gente, olha isso daqui. Mostra aqui para o pessoal. Dá uma olhada que coisa fina. Todos esses detalhes pequenininhos, esses bonequinhos, são feitos com a pasta americana. É tudo para comer. Tem um sabor super gostoso. E esse bolinho que saiu quentinho do forno... Hum... Também tem um segredinho. Depois a Tatiana me conta. Tatiana, que coisa especial que você está ensinando a fazer hoje. Muito, né? Como que você aprendeu? Você dá aula há muito tempo? Como que você mergulhou nesse universo artístico do cupcake? Bom, Paulo, eu trabalho com confeitaria, já trabalhava, trabalho há quatro anos com confeitaria. Eu ministro aula na Unimap e no Senac, sou professora de confeitaria nas duas instituições. A pasta americana que ela está falando, gente, olha que coisa linda. Essa pasta comestível, olha o trabalho que eles fazem para decorar esses mini bolinhos. Olha, eu queria agradecer, parabenizar você, tá? E parabenizar também pelo ambiente gostoso que você proporcionou aqui na Nutriz, de fazer o pessoal colocar a mão na massa e depois comer todo mundo junto. Parabéns, viu? Não, imagina, eu que agradeço. A Nutriz é um lugar especial. Essa cozinha é super bem montada, a gente se sente muito à vontade aqui. E fica uma aula muito bacana. Com certeza é o espaço e o público ajudou muito que essa aula fluísse muito bem. Eu que agradeço. Obrigado. E se você gostou, além do curso dela, tem outros cursos acontecendo aqui na Nutriz. Legal, Cuncio, né? Gente, entra na internet no www.nutrizonline.com.br para conferir os outros cursos, que é um curso mais legal do que o outro. Hoje, nessa receita que eu vou preparar para o Leandro, não vai carne. Então, eu quero falar já, quero já dar a dica da Casa de Carnes Elite. Quer me ajudar, Leandro? Não precisa falar muita coisa da Casa de Carnes Elite? Eu sou cliente. Hã? Eu sou cliente. Carne de primeiríssima qualidade, com certeza você encontra lá. Mas, bom, além de tudo, 30 anos de mercado, coisa e tal, o novo açougue, que já tem pelo menos 2, 3 anos, ficou demais, né? Ficou chique, né? Então, se você não conhece, liga 34265854, que eles fazem entrega. Casa de Carnes Elite preparou uma estrutura, acho que não tem, Piracicaba, um açougue com essa estrutura. Corta a carne na medida certa para você, embala separadinho, remete o atendimento. A limpeza e tudo mais, né? Com certeza. Bom, o nosso nhoque recheado vai começar a ser preparado daqui a pouquinho. Vou chamar o intervalinho e a gente já volta.